Música Os principais atletas de saltos ornamentais do Brasil estão reunidos aqui no Centro de Excelência da Universidade de Brasília para se preparar para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Durante a semana, eles vão fazer atividades de preparação física e treinamentos, além de exames e testes psicológicos. O Centro de Excelência em Saltos Ornamentais é um projeto do Ministério do Esporte com a Universidade de Brasília em parceria com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Este é o primeiro centro de excelência da modalidade no país. Os atletas ficam aqui até o próximo domingo. De Brasília, Luana Karen.